Galera, bom dia galera Olha o canavel como tá bonito Galera, eu vou fazer Eu não viajei hoje no caminhão galera A gente recebeu uma folga aí Galera, nem por causa disso Que a gente para de trabalhar Quando eu não saio no caminhão galera A gente sai no carro próprio Pra mostrar o vídeo pra vocês Aí a gente fica Visitando né Mostra pra quem é Vila Rodrigues Mudou foi? É, porque Vila Rodrigues Galera, isso aqui era Eu conhecia como Agrovila Liberal Mas como é Vila, Vila o que? Rodrigues Mudou o nome E eu vou mostrar pra vocês Mudando o nome, eu sei mudar A gente vai conhecer aqui Galera, aqui eu conhecia como Agrovila Liberal É uma vila município da cidade de Água Preta galera É, distrito de Água Preta É, distrito de Água Preta Olha o gado do homem aí Cara, interiorzinho é assim mesmo Olha, essas coisas a gente não vê em cidade grande Existe cidade pequena Mas isso aí é gostoso demais A gente não se estressa com isso não Boa, meu irmão Galera, a gente não se estressa com isso não Isso aqui é a narração mais acostumada Nos interiores Aqui galera É município Da cidade de Água Preta Distrito né Quando chamamos distrito A gente chama município E assim a gente vai Galera, deixa eu adiantar pra vocês Eu fiz o vídeo indo pra João Pessoa E saí mostrando o combustível pra vocês Os preços pra vocês se compararem né Comecei aqui em Ribeirão Mostrei Recife João Pessoa tá batendo com Recife galera 5 reais e 5 centavos 5 e 5 Então o preço tá combatendo com Recife Essa é a dúvida né galera É que eu queria botar esse vídeo no ar Pra você ter dois dias E hoje galera A gente tá dentro de folga hoje É isso aí com a minha esposa Pra gente fazer um videozinho pra vocês Pra que não fique Pra vocês não ficarem sem vídeo Galera, aqui é município A cidade da Água É uma vila pequenininha A gente tá indo visitar A sobrinha da minha esposa A gente resolveu dar a entradinha Aqui dentro na Agrovila Mas é É uma coisa pequena né O prefeito inaugurou essa quadra aqui Essa semana que passou O prefeito Noé Inaugurou aqui essa quadra Realmente não tinha essa quadra de esporte aqui Aí galera Fica muito Baixa o vidro aí Fica aí muito bom Quem é que não gosta de esporte né galera Todo mundo gosta de esporte E o futebol é Pra nós aqui é primeiro lugar O pessoal gosta muito de esporte aqui Olha lá A menina lá Golira Golira Eita Não é Então sim galera É Essas coisas Ali tem uma pracinha Deixa eu Não passar lá Eu só mando ela por aqui Eu não sei se por aqui vai Chega lá Deixa eu entrar por aqui Vou mostrar o pessoal Aqui é o colégio né Aqui O pessoal tá perfeitando Trabalhando aí né Deixa eu mostrar por aqui Olha galera Carro pequeno é bom demais Que a gente mostra detalhes pra vocês Aqui não anda caminhão galera Aqui é só carro pequeno Mostra detalhes aí né Aqui é a rua bem estreita né É bem estreita Eu acho que essa rua Não vai sair em canto nenhum Não vai não É menina Entramos numa rua sem saída Saída Zerar Vamos ver Cada vez mais Estou estreitando Galera E aqui É É O pessoal da roça aqui né galera É muito bom Eu gosto de mostrar detalhes pra vocês galera Olha Olha que serra pra subir aqui Tá vendo aí galera Carro pequeno A gente chama no pé Ela vai embora pra qualquer canto Se couber a gente passa Agora caminhão não Caminhão a gente tem que ter espaço aí Só dá isso aí A gente tem que ter espaço aí A rua de emo O bairro todo Sai bem na pracinha Tá vendo Bem na pracinha Baixa aí Galera Eu gosto de mostrar aqui pra vocês O prefeito da nossa região Ele tá realmente Cuidando das praças né Tanto do município Tanto do município Como das cidades Do nosso interior Eu gosto de mostrar isso a vocês Olha A igrejinha aqui Olha A igreja Eu gosto de mostrar também Porque tem escrito Que gosta de ver as igrejas Da cidade Dos interiores Inclusive como é o nome dela Não lembra O nome da Da escrita que gosta de ver as igrejas Não lembro mal o nome dela José Carlos O que eu saiba É José Carlos que gosta né José Carlos do Rio de Janeiro né E tem outra E tem outra Eu não lembro Que gosta muito de ver as igrejas Ela vai saber que a gente tá falando dela É E aí galera Eu saio mostrando pra vocês Olha Essa aí tá aprendendo a andar de cavalo É Realmente Olha Mais uma rua aí Tá vendo Olha Olha É pra lá Lá naquele carro Por diante Já encerra por ali Vamos Acredito que sim É Essa aí tá Apenas a andar de cavalo Ele tá reclamando O rapaz Puxando o cavalo Ele tá reclamando Eita Deus do céu Falta mostrar lá dentro né É Que a gente entrou aqui É Galera E aí a garotada tá no esporte aí Compartilhando um esportezinho aí É Muito bom É Muito bom Não sei se eu dou uma resenha ali assim Pra eu pegar a garotada todinha aí Aí galera Vamos Isso aqui É uma zona rural né Isso aqui Grazana rural Pessoal vai dando esportezinho Colégio Pessoal vai trabalhar nas fazendas Né Uma vidazinha bem simples Mas galera É gostoso É Já morei muito É Eu moro no interior galera Já morei muito em engenho né Engenho Tu chama de roça né Eu a gente morei Eu fui nascido aqui ali em engenho galera E Acho muito bacana mesmo É Eu acho muito bacana mesmo Isso aqui ó Interior Isso é gostoso demais Aí galera Isso aqui A gente não tem como mostrar pra vocês É Com um caminhão Que aí Isso aqui A gente só pode fazer isso pra vocês Com um carro próprio Pra gente mostrar em detalhe né Com um carro próprio Um caminhão A gente não tem como fazer isso É Né Porque as ruas É bem estreita né A rua é bem estreita E tem um Uma lojinha aqui A pessoa Bota as lojinhas Vendo Pronta pra vender né É Vende Picole Essas coisas Tem um monte de fala Dedinho Da outra fala Picole Eu tô falando É tanto nome E aqui galera Também tem uma Assembleia de Deus Olha lá A gente A gente Olha Mostra a Assembleia aí A gente também tem uma Assembleia de Deus aqui A gente mostrou a Católica E vou mostrar aqui a Assembleia também Aqui pra vocês Né galera Carre de mão carregado de lenha galera A sítio bacana lá em cima Aí você vem galera Pra agrovilha A gente vem no caminhão Vem só naquina principal A gente só consegue mostrar a principal Porque é o mercadinho Né É Vai querer mostrar a maior medida do aquário de esporta Ou tá bom A gente mostra na volta Vamos mostrar ali dentro Falta gravar ali Ah A dela aqui É Olha ali pra dentro Não meu filho Aqui a gente Tá vendo é Aqui é o que Aqui a gente entrou é É Aqui a gente tá saindo já Já não sei nem que direção Eu tava mais É Eita galera É tanto entrado aqui E a gente fica O que é que a gente tá fazendo aí Poxa Aqui a gente tá aí Tudo na paz Tudo de bom E você Eu moro por aqui Eu vim fazer um videozinho aqui na cidade Na tua vida aí A gente tá tomando Eu não sabia disso É o melhor da região Tudo de bom Tudo de bom Tudo na paz de dia né Isso aqui é tranquilo Isso é gostoso Eu moro lá no canto É tão tranquilo que você não imagina Eu não sei Isso aqui eu conheço demais Isso é tranquilo demais Sossegado demais Interior Ontem eu fiz um video Passando em Recife Essa semana Eu fui pra cá uma pessoa Porra Isso aqui não tem comparação Com o lugar daquele não É um lugar agitado A riqueza A riqueza A riqueza O meu tô querendo aquele Doido no meio da A pressa né Poxa E quer ver só como é que tá Tá bem Ele tá trabalhando hoje E tá tudo tranquilo Esse ano vai ter a eleição de novo Vai ter a eleição de novo Pronto Você sabe disso né Pode contar Pode contar Que a gente tamo junto Você não sabe disso E no próximo ano é a minha É a tua né Pronto Vamos embora Eu tô fazendo trabalho Da beleza Aqui eu saio mais de 200 Que a gente volta Pronto é muito bom né É ajudar o povo Que a gente consegue Com certeza Não é nada fácil Com o dinheiro de Itália A gente tem que lutar né Exatamente Eu tô aqui Fazendo os vídeos Porque eu tô no canal No YouTube né É o melhor Segue a gente lá Segue a gente lá É mano Segue a gente lá Eu vou seguir aqui E pode contar comigo Valeu No dia pode chegar lá Que a gente vamos juntos De novo Tu não sabe o que a gente Dá pra aquela filha voltar Você é o melhor Valeu Valeu Obrigado Galera É desse jeito aí A gente Faz amizade com todo mundo Não é É Onde eu chego Graças a Deus É isso que eu digo a vocês Agora o Vila Subindo por aqui Também vai sair Por aí a fora Sai Cadê Mas vamos Tá bom A Grovilha Eu mostrei um bocado Pra vocês aí Da Grovilha Olha a entrada da Grovilha Não é bonito né É linda Não é a entrada Ficou linda Ficou linda Ficou linda Aqui a entrada da Grovilha Galera Vocês viram aí A minha amizade Eu não chego A gente tem aquela amizade Bora irmão É um show A gente tem aquela amizade Galera Assim a gente vai levando a vida Não é Tenho bastante espírito Em água preta Tem aqui também na Grovilha Esse aqui é um inscrito meu Que falou comigo aqui Não é E nós vamos aqui agora Galera Uma fazendinha aqui Próxima aqui da Grovilha Na casa subida da mulher Aqui A minha esposa Vamos ver lá Se eu consigo mostrar Mais alguma coisinha Pra vocês Mostrou o roteiro Não era pra ter mostrado Não era pra ter mostrado Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Depois a gente faz Mais um vídeo E mostra a vocês Porque vai ter oportunidade Vai ter oportunidade Que a gente Temos É eleição Agora há pouco Tem ele Tem o irmão dele E a gente vai fazer Um vídeo aí Junto Deixa eu ficar Mais próximo Pra vocês Olha Eu acho que o Luciano Vai estar aí Agora é pronto Sinto Sinti Monte Verde Sinti Monte Verde É ele mesmo Agora Fih Pai Lá vai te chamar Com o pessoal Estão tudo lá dentro Não conseguisse falar Com Letícia Eu não consegui Não consegui Maravilha Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Obrigado.